Bom, então olha, vamos falar aqui do teu... Eu lembro de umas imagens tuas... Tu aís à... Como é que se chama aquele canal? Afro Music Um canal que passava só música black Teoricamente E pá, e tu já tinhas um sucesso considerável Na net Já tinhas um following muito grande Nas ruas, já vendias muitos discos E eles não passavam videoclipes teus E tu um dia tu foste lá Fui com a câmara Conta lá esse episódio Fui lá com a câmara Porque eles não passavam Porquê que não passavam? Antes do canal existir Não vou dizer nomes para não prejudicar Porque hoje eles passam, especialmente os mochos putos E eu não queria de forma alguma Sacudir um... Prontos, não vou dizer nomes Essa roupa suja que já passou E foi Antes do canal existir, eu e o Momandongi Fomos chamados pela pessoa que abriu Que na altura era em Cascais Explicamos a cena do satélite Que vinha de Espanha e tudo mais E na altura nós como conhecíamos Vivendo na linha Conhecíamos artistas africanos Como o Garimpeiros E o Helder E o... Um milhão de artistas ali Então é pá, olha Arranja-me o número de texto e daquele Tudo cool Começámos a fazer os primeiros vídeos Assim mais fraquinhos Nunca os chateámos Quando os vídeos começaram a chegar À mesma qualidade dos outros manos Que passavam E a música E já não havia tantas neiras Já havia um amadurecimento musical da nossa parte Começámos a mandar E aí, olha Não passavam, não passavam, não passavam Depois foi essa altura Uma altura que a Judiciária Foi-nos buscar a casa A notícia espalhou-se Então eles cortaram Que não queriam estar associados Não queriam associar criminosos Ao canal Já, pronto A gente deu um tempinho Compreendeste? É legítimo Se eu tivesse um canal Eu tenho que ter É como em casa Não pode entrar ali Tudo e todos Eu entendo Demos um tempinho E pronto Aquilo passou E as músicas iam saindo mais suaves Já com participação daquele mano E daquele mano Ainda assim não passavam Já que vocês não passam Digam-me Só o porquê Ou não tem qualidade Ou não está bom o suficiente Ou qualquer coisa Justifica Justifica Eu já não chatei mais Porque senão Eu preciso que vocês me digam Porquê que não passam O meu Ou dos meus Ligando E à distância Nunca tive resposta Então fui lá com a minha câmera Para o mundo ver O que eu estou a ver Cheguei até a porta Falei com a senhora Que me recebeu Pediu para eu desligar Expliquei que ia desligar Porque na casa dos outros Os outros é que mandam Entrei com a câmera desligada Ela não soube responder nada Tinha que ligar para aquele Como era uma senhora Eu não queria parecer Que estava a intimidá-lo Ainda por exemplo Tu não foste sozinho Tu foste com a tua clica ou não Não, não, não Eu fui com o pro Que estava a filmar Estávamos 12 ou 13 Mas por calhou Não foi tipo assim Era só eu mesmo Podia haver aquela Os caras vão aqui Numa de intimidação Uns 5 ou 6 ou 7 Mas não Era só tu e mais 10 Um com a câmera O outro Acho que estava no carro A conduzir Já nem me lembro Fiz Prontos E ela não sabia responder nada Não, tenho que falar com Com, com, com Eu disse ok Prontos Também a minha missão está feita E quando saí disse Olha people Vim aqui Ninguém conseguiu responder nada Se não passarem Já sabe Porque na altura Eu recebia muitos e-mails Como eu estou a torcer Não passo Nós estamos aqui em Angola Curtimos bem Estamos aqui em Moçambique Curtimos bem Foi isso Depois de um tempo Fizemos as pazes Uma outra tropa minha Começou a trabalhar lá Que o Tio Russo Tio Russo, minha mano E o Tio Russo Falou lá com alguém E disse Epá, temos já Outra altura Outro sangue Música africana está aí Rap está aí Não é que de repente Aquilo que era Quase uma cena Epá, de uma minoria E mal vista E motivo até de Lá sabe, de racismo Hoje é moda mesmo Hoje é moda Quisoma está na moda T-pop está na moda O teu som está na moda É visto Mas eu sabia Tu sabias que isso ia acontecer Eu sentia Porque eu acreditava naquilo Eu acredito Quando tu és honesto Como pessoa E passas isso para a tua arte A gente sente Mas eu digo sempre Para os meus putos Digo aos meus niggas Mais novos Que isso só vai ser Realmente entendido E valorizado Depois da gente morrer Por isso Enquanto eu estou aqui Eu quero que me paguem As contas Para eu poder fazer isso Não estou a esperar Que valorizem mesmo Isso é quando o gajo morrer Depois já outros manos Não vão fazer E tu vais dizer Não, quer dizer que faziam E não achas que a moda vai passar Eu perguntei isso ao C4 Pedro Em relação a consumir a arte Consumo Isso não está feliz Isto vai bater mais 2, 3 anos Nada, nada Tu tens que consumir essa droga Para depois me dares uma dica Isto aqui Isto aqui Isto é o teu novo último Este é o último A atitude Falam lá disto Vamos fazer aqui um bocadinho de promoção Isto aqui saiu quando? Dia 3 de novembro Que foi quando eu fiz 33 anos Aí juntei tudo o que eu Fui recebendo Dessa estrada e da música Investi nisso tudo E aí tem um vídeo Que foi bacar Foi mais de 40 mil euros Que é o normal Um vídeo A média A média é Quando é que é a média O custo de um videoclipe? Não, tem vídeos de 15 euros Estás a ver? Se for um ano assim Uma coisa mais Tem vídeos de 5 mil 10 mil Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver 40 mil biscas Num vídeo Mas é um só Tem outro Mas não é tipo um gajo Que faz todos os meses Nem todos os anos Mas eu tinha que fazer Porque meti fora Um ano depois da morte Da minha cota No mesmo dia Estás a ver? No dia 18 de abril Saiu o videoclipe A música Mas quando tivés um tempo Vais entender O que eu estou a dizer Como é que chama o... Essa faixa Chama-se normal Normal Ah, o normal Eu ouvi isso Isso não é normal Não é normal O normal é isso Estás a ver? O que a gente falou Tipo, não é normal Não conheço mais ninguém De onde eu vim Que possa se identificar Exatamente comigo Tipo Não é comum Não é normal Estás a ver? Como é que acontece Se nós conseguimos viver disso? Entendes? Isso é... Tu próprio ficas surpreendido Com o sucesso que tens Mano, eu não acredito E se calhar é por isso Que tu tens que ter cenas Para acreditares Tu olhas para os palhos e sorris Ah, cara Se é real Não, isso eu penso Isso me vai lembrar Um homem da rua Estás a ver? E há aquele direito Que as garinas Querem, gostam Estás a ver? Quando era puto Hoje não penso Essa forma Mas os hábitos São os mesmos Sim Mas não é a mesma forma De pensar, claro Mas ainda a propósito Da cena das garinas Ou das canucas Que queremos chamar Há um fascínio das canucas Pelo bandido, não é? Ia Eu acho que é tipo Como é que eu sei explicar Essa cena? É pá, no meu caso Que eu não sou bandido, não é? Sou bom moço Mas no meu caso Eu acho que é assim Quando a gente mostra O lado mau E a pessoa ainda assim Acha interessante Quando tu mostras O lado bom Se apaixona e fica O contrário És falso Mostras o bom És um amor E depois começas a ver Falhas no teu caráter E vê que tu não és nada daquilo Estás a ver? É um bocado isso Eu acho Eu tenho uma teoria Eu acho que as miúdas Que já pensam assim Não, ele é bandido Mas eu vou dar-lhe a volta Eu vou Ele no fundo é um sweet Estás a ver? É um doce E eu Eu é que vou conseguir Eu é que vou conseguir Vou conseguir transformar o bandido No homem bom É quase Tipo um desafio Para elas próprias Será? Há algumas assim Mas essas são imaturas Porque as mais maduras Gostam em gostar de ti Como tu és Sabem que tu vais dar aquela resposta Vai-te picar um bocado Faz parte Traz um Agita a relação E sabem que Só és dela Aquele tempinho Ou algum Eu não sou de ninguém A tua cena Eu não sou de ninguém Ninguém Estás a ver Estou sabendo Não é casar Casar Eu tenho uma companheira Quase 20 anos Que é a mãe dos meus 3 filhos E a minha companheira Ela já está juntos Antes disso tudo acontecer Foi praticamente a minha cota Que ele criou E ela é Tuga Uma loira E se corresponde àquele modelo A pele que tem que ter uma branca Loira Típico Só que a nossa cena Veio assim como Corres-me se estou enganado Às vezes é um bocado Isto é um preconceito Estúpido Com qualquer preconceito Mas até que ponto é que faz sentido Aquela cena do black Ter uma branca Era quase um troféu É para mim No caso Naqueles tempos No caso dos mais velhos Eu não sei te responder Porque o meu foi de escola Não foi Foi da zona Os hábitos dela E os meus Os amigos São os mesmos Surgiu naturalmente Eu pessoalmente Não tenho um grande Eu não olho para as mulheres Assim ser branca Não Tem que ter aquilo Que a gente gosta E isso não escolhe Há brancas e pretas E amarelas Eu como em tudo Sim Eu vejo assim Agora eu acho que era No caso dos cotas Havia um daquele tempo Que iam para as obras E as mulheres não olhavam Com tanto brilho Eu acho que quando conseguissem Um extra Para o ego Estás a ver? Vou comprar isso Essa peça de roupa E essa mulher E se representam É um troféu Um troféu do campeão E é o do caçador Eu acho que passa por aí No meu caso Eu sinto isso De outras formas Não em mulheres Bom meu Estamos quase a chegar ao fim Nós falamos Pô é Tens noção? Não mas não senti Foi mesmo suado Passa muito rápido Eu não sei se queres falar De mais alguma coisa Só para fechar Mas acho que é importante Falarmos de alguma cena Alguma cena Epá man Epá Epá Eu vou vender o peste Dei um salto aí E a câmera Um salto aí Mesmo no Google É só me ter força suprema Aparece o nosso blog Tem muita música Gratuita Tem videoclipes Tem informação Estradas Shows Tudo mais É entretenimento É feito em português É tudo nosso Espero que gostem Mas também se não gostarem O problema é vosso E muito obrigado Aqueles que apoiam Quem é que é só mais a tua música? São blacks ou são brancos? É agora Já não dá Não dá para perceber, né? Fizemos agora 26 de dezembro O meu Arena Esqueço Era multicolor Graças a Deus Porque eu sou O meu comigo é assim Minha vida é assim O meu pai é cabo-verdeano Cresci aqui Com uma mãe angolana E tudo mais Olha, mas na tua clique Não há brancos Não no microfone Não a cantar Mas na família Há de tudo Mas no microfone Não há Tens que começar a pôr ali Mas eu já vou escolher Por cor e não por todo Pois é Depois vou ter um branco fraco Tu não tens culpa De não ver brancos fortes, meu? Não Há gaios Há gaios Há manos aí maus Há gaios No meu caso A minha família Foi a vida que nos uniu Sim E assim vai ser Tu sentes que finalmente És um gajo Ao contrário do início Em que tu eras Um bocado mal visto E hoje já estás Completamente Integrado Na comunidade hip-hop Não, estou-me a cagar Hip-hop Como comunidade É no sentido Eu tenho que sentir Hip-hop não é de ninguém Estás a ver? Não preciso dar permissão De ninguém Não precisa Um mais novo agora Não precisa que o NJ diga Que ele é hip-hop Sim O gajo faz uma cena E põe na neta E já está Se tu te sentes Não, se tu te sentes hip-hop Estás a ver? Se tu te sentes hip-hop Dentro da tua vida Porque tu és hip-hop, Rui Estás a ver? Há, sim Há, estás a ver? Há, isso é hip-hop O Eminem Quando eu se lhe mexer A gozar com os artistas É hip-hop Como quando ele é sério E fala das coisas da vida Estás a ver? Hip-hop não tem dono Eu não preciso autorização de ninguém Sim, mas estou a falar Dos teus pares Estás a ver? Se tu, sei lá É o respeito deles Respeito tenho Porque toda a carga Por causa do trabalho Não tem como negar Mas se gostam não Isso é outra conversa Mas acredito que respeitem Eu pelo menos Tinha que respeitar Porque eu trabalho muito Eu e muitos manos Não sou o único Deus me livre Sim, porque uma coisa é admirar Outra coisa é respeitar Há nomes que se têm que respeitar É impossível não respeitar Bossa em si Por aquilo que ele já fez É impossível não respeitar Um valete Ou um Sam the Kid Ou o Regula Estás a ver? Dilema Dilema Uma lista Então somos mais para os old school Até os gregos de chabá Eu ouvia gregos de chabá Quando era mais puto NG Obrigado por teres cá passado Não tenho mais nada a dizer A ver se te vejo no dia destes Vou contar contigo Para me ajudares a fazer uma faixa Dos meus 20 anos de televisão De game Do meu game O meu TV game O teu rap game O meu TV game E net game Eu acho que ia fazer uma versão Da tua música Do qual é o mambo Forte não é? Eu sei que nunca é roubar Muito tempo Mas olha mano Quando eu vi isso Fui para o chão Cheguei de um show Numa cidade qualquer Não acreditei Liguei logo E aquilo ajudou muito Por isso meu irmão Ora é essa mano Eu gostei do som Qual é o mambo Tu lançaste o desafio Para a malta fazer versões Do qual é o mambo Eu peguei no instrumental E eu Qual é o mambo? Qual é o mambo? Qual é o mambo? E eu ali cuspi Rimas Este branco sabe Repara Mas tu ouviste Os versos originais Sim Eu adaptei Que é mais fora ainda Por isso é que eu fiquei maluco Não foi só Não eu peguei no original E adaptei a minha cena E com a métrica Com a métrica igual As tuas rimas E a do O que é que tu fazia As segundas rimas? Era o Masta O Masta O Masta Pronto é isso Vamos fechar a loja Se não ficarmos aqui mais uma hora Tá feito Tchau Peace O estilo maluco beleza Continua na moda Maluco beleza 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 beleza